A gente tem falado aqui das alternativas, né, do que tem sido feito. As pessoas procuram se livrar e afastar o mosquito da dente de todas as formas. Existem repelentes, produtos naturais, como a citronela, por exemplo, que hoje está tendo uma grande procura, né, que as pessoas estão fazendo uma espécie de repelente natural para afastar o mosquito. Mas tem perguntas que ainda continuam causando muita dúvida. Principalmente se você é mamãe, tem criança pequena em casa, tem bebezinho, será que dá para usar o repelente em crianças pequenas? Aqui na farmácia o estoque de repelente já está zerado nas prateleiras, nas farmácias de Maringá. O pessoal está reforçando o estoque, algumas marcas já não existem mais. Só que todo repelente é adequado para afastar o mosquito da dengue? Será que todo repelente funciona contra o bendito do mosquito da dengue? E crianças pequenas, bebês, eu posso aplicar o repelente neles? Quem vai responder para a gente é Isabel e Saleme. Vanessa já teve dengue e não gosta nem de lembrar. Deixa derrubado mesmo, assim, antes, quando eu não tinha dengue, eu achei que era frescura, mas é uma doença que deixa a pessoa na cama. Depois das últimas notícias sobre o avanço da doença em Maringá, não descuida do repelente. Dizem que quando pega a segunda vez é mais perigoso, né, então tem que me cuidar. Todo dia passa? Todo dia. Não é só ela não. Nessa farmácia foi preciso reforçar o estoque. De um mês para cá, a procura por repelentes triplicou. Algumas marcas estão até em falta. Não tenho o hábito de usar o repelente, mas a gente agora está numa campanha de conscientização, né, então eu estou começando a pegar esse hábito, porque vai ser proteção maior, né. Com essa epidemia, ninguém sabe onde vai estar o mosquito. Você pode estar na própria sua casa e ao lado do seu vizinho também. Então tem que cuidar, né? Com certeza. Os repelentes aqui custam entre R$ 12,90 e R$ 59,90, dependendo da marca e do tempo de proteção. Roseli não vinha usando o produto, agora resolveu aderir. Passei hoje aqui para comprar porque uma amiga minha está com dengue, coitada, passou muito mal. Deu febre alta, ficou internada, em observação, então eu estou com muito medo. Desde que os números de dengue começaram a subir, a preocupação dos pais com as crianças também aumentou. Tanto que muitos começaram a enviar o produto para ser aplicado também na escola. Na rede pública, a orientação elevou um atestado médico com o pedido. Agora de nada adianta aplicar e reaplicar o produto se não ficar de olho na embalagem. A leitura do rótulo é importante para uma prevenção eficaz. Existem duas substâncias que afastam o mosquito. No caso do DET, é preciso aplicar uma concentração mínima de 10% para afastar o Aedes aegypti. Já com a Icaridina, esse percentual tem que ser igual ou superior a 20%. Senão a gente está tendo uma proteção contra pernilongos, contra insetos, mas não especificamente contra dengue. A pediatra explica que barreiras físicas também podem ajudar, principalmente no caso de bebês. Crianças menores de 3 meses, a gente não tem nenhum repelente que a gente pode usar. Então a gente vai usar barreiras de proteção. Tela, mosquiteiros, usar uma roupa clara. Então a gente sabe que a roupa clara, ela afasta o mosquito e roupa escura, ela atrai o mosquito. Repelente não é tudo igual, por isso é tão importante a gente ter uma indicação do seu pediatra, do profissional que acompanha seu filho, para indicar o melhor repelente para você. Olha, essa falta de repelente nas farmácias representa a preocupação e o desespero do cidadão brasileiro para evitar essa doença, porque para todo lado que você olha, tem alguém que teve, está com dengue ou está com sintomas da doença. Isso gera uma preocupação e uma correria desesperada, desenfreada nas farmácias, nos mercados, em busca de proteção, em busca do repelente. Agora, enquanto o cidadão está fazendo a parte dele, comprando, mandando para a escola, o Ministério da Saúde não está nem aí. É como se não tivesse acontecendo uma epidemia de dengue que tem matado gente pelo país afora. Nada do Fumacê que vai ficar só para o mês que vem. Já era hora do governo federal, do Ministério da Saúde, estar enviando repelente para as escolas públicas. Mas ninguém está fazendo nada gente. E a situação está fora de controle. A Secretaria da Saúde do Paraná confirmou a primeira morte em Sarandia, a segunda em Maringá por dengue. 78 municípios do estado estão em situação de epidemia. A maioria deles fica aqui na região noroeste. De todos os casos de dengue registrados no Paraná, a região de Maringá é a que maior tem concentração. A maior número de casos ocorre aqui, na região de Maringá. Já são mais de 1.175 casos, gente. É brincadeira não? É assunto sério. Vamos tomar cuidado aí. E claro que aquela recomendação continua, limpar o quintal, evitar água parada e tudo mais. Vamos continuar batendo nessa tecla aí, porque água mola e pedra dura, tanto bate, até que fura. Vamos ver. O boletim divulgado ontem aponta que já foram registrados 26.692 casos confirmados de dengue no Paraná. Cerca de 30% a mais do que na semana anterior. São 78 cidades em situação de epidemia e 40 em alerta. Paranavaí, Colorado e Santa Isabel do Ivaí são as cidades com o maior número de casos confirmados na região noroeste. Sarandí está com 193 casos confirmados e Maringá, 1.175. 23 pessoas morreram no estado em pouco mais de seis meses por causa de dengue. A paciente de Sarandí que morreu era uma moça de 26 anos, que não tinha outra doença grave. O novo boletim também confirma a segunda morte por dengue em Maringá. O caso é de uma menina de 7 anos, também sem histórico de outra doença. Você vê, não são pessoas apenas de grupo de risco. Crianças, jovens de 20 e poucos anos estão morrendo vítima desse mosquito, vítima dessa doença que é fatal. E os números preocupam porque se você levar em consideração a população de Maringá com mil casos, para Sarandí que tem 170 e poucos casos e a população de Sarandí é de apenas 100 mil habitantes, a situação realmente é de preocupação.